A CIDADE NO BRASIL Bem-vindos, guerreiros. Estamos iniciando aqui a segunda temporada da série Entidades. A primeira coisa que vocês têm que ter em mente é que você está agora sobre o meu domínio. Neste local, eu controlo todos os aspectos. Eu posso, por exemplo, modificar a minha voz. Eu posso aumentar ou diminuir a luz. Eu posso controlar esse ambiente para proporcionar a você a melhor experiência possível sobre o tema que iremos trabalhar aqui. E o tema que abre essa segunda temporada da série Entidades é um indivíduo conhecido como HR Giger. Eu pensei muito no tema para abrir essa segunda temporada da série Entidades. E cheguei à conclusão de que HR Giger talvez fosse o tema mais interessante para a gente trazer essa abertura. Eu queria explorar um tema realmente profundo, chocante e interessante para uma abertura de temporada. Esse tema que nós vamos trabalhar agora realmente é muito intrigante. Quem foi HR Giger? A maioria das pessoas desconhece esse indivíduo. Outras conhecem profundamente. As pessoas que gostam muito do cinema, da arte, arte contemporânea e o universo do cinema conhecem Hans Rudolf Giger. O nome verdadeiro dele nasceu em 1940 em Zurique e morreu em 2014 agora, recentemente. Ou seja, ele é um artista plástico suíço com obras no campo da pintura, escultura, design de comunicação e de interiores e cinema. Ligado à corrente do surrealismo e da arte fantástica, HR Giger, como é conhecido no mundo da arte, cedo se destacou pela sua técnica extrema na utilização do aerógrafo, em detrimento do pincel. E pela sua temática trabalhada nos limites do horror e do erotismo. O Giger, gente, ele é um artista plástico que se tornou renomadíssimo no universo da arte contemporânea e do cinema, né? Por causa de alguns personagens que ele eternizou na história do cinema. Basicamente, posso introduzir aqui pra vocês a ideia do Alien, né? O filme O Alien, essa figura do Alien foi criada por Giger. É um dos personagens no qual ele trouxe pro universo do cinema. Ou seja, o filme Alien, que é um clássico do terror contemporâneo, ele carrega os traços de HR Giger, né? Basicamente, o Giger foi o escultor, o pintor, o criador, o responsável pela parte toda da estética do filme Alien, né? Inteiro, todo o cenário, as criaturas, todo esse universo Alien é obra de HR Giger. Com a utilização da aerografia, técnica muito utilizada pelos pintores hiperrealistas norte-americanos, conduziu a arte do fantástico para um patamar técnico superior, criando cenários e ambientes ultra-realistas, incomuns, quase palpáveis. A arte do Giger é um negócio que a gente vai vendo aqui no decorrer. São obras com caráter super-realista, né? Que ele utilizava o aerógrafo e, realmente, a arte do Giger é de um nível, assim, a técnica dele, né? Enquanto artista, o nível de técnica dele vai muito além da maioria dos artistas do mesmo clima que ele, né? Então, assim, o Giger, ele viveu a vida, basicamente, a vida dele toda numa casa simples, numa região de bosques, né? Na Suíça, em Zurique. E ele lá tem o seu ateliê, como vocês podem ver aí, né? Ele tem o seu ateliê e ele dedicou, literalmente, a vida inteira à arte dele, né? Em aerógrafo. E ele é autor de diversos quadros, é uma obra extremamente extensa, né? E eu quero pontuar várias questões aqui em relação ao Giger, né? Eu quero trazer com vocês a questão desse universo oculto de H.R. Giger, né? Ele mesmo descreve em suas entrevistas que ele não sabe de onde que vêm essas entidades, essas criaturas que surgem na criatividade dele. Ele é um indivíduo, assim, um tanto misterioso, né? A gente vê fotos onde ele demonstra algum conhecimento ali na arte da magia, do hermetismo, do oculto. A gente vê o Giger interessado pelo ramo do oculto, né? Por essas partes mais ocultas da mente humana, né? Essa questão da psicologia também. O Giger, ele explora nos seus quadros a psique humana e nas suas mais diversas, de variadas formas. A gente vê elementos muito misteriosos em torno de H.R. Giger. Por exemplo, essa imagem que eu estou mostrando para vocês aqui, onde a gente vê o Baphomet, uma figura, um símbolo hermético de um poder de interpretação de vários níveis, né? E a gente vê todo esse quadro, é um dos quadros famosos do Giger, esse do Baphomet, onde no centro nós temos a figura característica do Baphomet. E de um lado a gente tem uma estrela voltada para cima, clara, branca, e do outro lado, do lado esquerdo, uma estrela voltada para baixo, escura, né? Então a gente tem esse princípio da dualidade universal, a gente tem também a tábua esmeralda, aquilo que está em cima igual ao que está embaixo, né? Interpretado pelas duas estrelas ou as duas luas opostas, né? Os opostos complementares, a mão direita, a mão esquerda, inclusive a mão esquerda, né? A gente vê do lado esquerdo do Baphomet a estrela, vamos dizer assim, demoníaca, né? A estrela que evoca a mão esquerda, o lado mais nefasto, mais profano, e do outro lado a mão direita, onde a gente vê a claridade, a estrela voltada para cima, né? Trazendo a mão direita. Então a gente vê elementos do ocultismo, o Giger trabalhando com essas questões, né? Ou seja, não era bobo também, né? Ele era interessado por esse universo, mas, inclusive, ele vai buscar mais na mão esquerda a coisa, né? Porque a gente vê que o Giger, nas suas obras, ele trabalha só com o erótico, o bizarro, o profano, né? O Giger, ele era muito obcecado por armas, pela questão da sexualidade também, ou seja, a maioria das obras dele evocam algum tipo de sexualidade meio bizarra, né? E o fato de existirem essas entidades. O Giger, ele desenha entidades. Por isso que eu estou aqui abrindo a série Entidades, segunda temporada, com o Giger. Porque ele é o patrono, né? Das entidades, inclusive, o livro que ele escreve... Um dos livros onde ele fez uma coletânea das obras dele, esse livro é chamado de Necronomicon. E aí é que vem já uma outra série de mistérios, né? Porque Necronomicon seria o livro de acesso aos mortos. Aquela história, necromancia, acesso aos mortos. O livro Necronomicon seria um primório de evocação de magia e acesso aos mortos. Da onde que vem essa palavra Necronomicon, né? Esse que é o interessante. A gente vai ter que sair um pouquinho do Giger aqui e entrar numa outra figura chamada H.P. Lovecraft. O famoso Lovecraft, que foi um novelista mais conhecido como Howard Phillips Lovecraft. Que nasceu em Rhode Island, em 1890, né? E morreu no mesmo local em 1937. Mais conhecido como H.P. Lovecraft. Foi um escritor estadunidense que revolucionou o gênero de terror. Atribuindo-lhe elementos fantásticos típicos dos gêneros de fantasia e ficção científica. H.P. Lovecraft originou o ciclo de histórias que posteriormente passaram a ser categorizadas no denominado Chutlu Mythos. Além disso, também desenvolveu o grimório fictício conhecido como Necronomicon. Supostamente vinculado ao astrônomo e ocultista britânico do século XVI, John Dee. Que é uma outra figura lendária, né? No ramo do ocultismo. Através desse grimório, os seres humanos, nas histórias de Lovecraft, podem se comunicar com o panteão de entidades extremamente anti-humanas criadas pelo autor. Resumindo, gente. O Lovecraft era um novelista, né? Ele viveu em 1890 e morreu em 1937. Ele revolucionou o gênero da novela e do terror de ficção científica. Trazendo uma história bem conhecida no cinema e na literatura, que é a história sobre o Necronomicon. Onde um indivíduo encontra um livro. Esse livro tem o poder de colocar o ser humano em contato com esse panteão de entidades que trafegam nesse universo dos mortos. Ou seja, estamos tratando aqui de um novelista que desenvolveu esse grimório chamado Necronomicon. Na verdade, o Necronomicon seria a peça de um filme, né? De uma novela. Aí existe toda aquela polêmica, aquele mistério. Se Lovecraft, na verdade, não trouxe elementos reais para a construção da ideia do Necronomicon. Até que ponto que ele conhecia, de fato, questões mais pesadas do ramo do oculto. E trouxe para as suas novelas e tal, para os seus romances. Ele criou vários contos e histórias que encabeçam um universo chamado Stulium Mythos. É um nome esquisito, mas é o universo novelístico criado por Lovecraft, né? Que foi dado, existe até um, ou seja, um universo mitológico criado por esse próprio autor. E aí é engraçado, porque o Giger, ele vai trazer essa ideia do Necronomicon, né? Criada pelo Lovecraft, ou seja, um livro que supostamente colocaria o homem em contato com entidades do mundo dos mortos, vamos dizer assim, né? É trazido pelo Giger para a sua obra, que também vai se chamar Necronomicon, onde ele vai reunir essas entidades do qual ele parece ter contato. O Giger também se espanta com aquilo vendo o inconsciente dele. Eu já vi algumas entrevistas onde ele conta que ele também não compreende direito de onde que surgem essas entidades, mas elas povoam o criativo dele, né? E assim vão surgindo criaturas, por exemplo, uma outra bem conhecida é essa mulher que ele desenha, o Giger. É uma espécie de alienígena, feminina, sensual, que originou o filme A Experiência. Então a gente vê a arte do Giger sendo trazida para dentro do cinema, e surgindo esse universo contemporâneo da ficção científica que vai povoar grande parte do senso comum do nosso mundo contemporâneo desde que surgiram esses filmes como Alien e A Experiência, né? Então eu acho tudo isso muito fascinante porque eu gosto do Giger de certa maneira, eu acho que o pessoal vai chamar ele de bruxo, de ocultista, mas ele era um artista de fato, o grande interesse dele era pela arte, e ele passou e continua ainda, agora morreu em 2014, né? Mas ele até pouco tempo atrás, a única coisa que ele queria era o ateliê dele para ele continuar produzindo, produzindo e produzindo. Então ele tem o seu lado ocultista, tem sim, existe um grande mistério por detrás da figura do Giger e das criaturas que ele criou, e do seu livro, mas eu acho, no geral, o tema fascinante, o tema interessante, né? A nível de estudo, a nível de você conhecer como que se comporta o cinema, a ficção científica, o gênero terror, o gênero novela, o universo literário que engloba todos esses temas do oculto, trazido para essa questão da ficção científica de horror, né? Então, nesse vídeo aqui, era isso que eu queria introduzir para vocês, vocês conheceram um pouquinho mais da figura do Giger, dos mistérios que existem em volta dele, né? E introduzindo, então, essa parte 2, né? Essa segunda temporada da série Entidades. Começamos aqui pelo Giger e vamos tocar a ficha, eu acho que no próximo vídeo eu vou falar sobre a questão da indústria da música americana, e quem seria a entidade conhecida como Rain Man. Eu fico com vocês no próximo vídeo. Um grande abraço.